Ei família, eu tenho uma novidade muito legal pra falar pra vocês, agora o canal tem um boneco super super fofo, olha que fofinho, bonitinho e você também pode ter ele em casa. Ele está à venda nas melhores lojas do Brasil de brinquedo ou no link aqui embaixo, valeu! E aí minha família, aqui quem fala é o Capitão Cauê e hoje trazendo mais um vídeo de Roblox no canal. Oba! Eu estou com ele, o Spockinho Laranja. O que é o Spockinho? Comigo, moleque! E eu estou laranja, moleque! Oi, você está laranja? Eu estou achando que você está mais bonito com esse cabelo laranja, não vou mentir não, acho que cabelo laranja combinou com seus olhos. E galera, hoje estamos aqui para mais um Desastre Natural, uma série que vocês tanto curtem aqui no Roblox. Então já vai deixando aquele gostei e aquele comentário bacanudo e se inscreva no canal. Bora para o vídeo, pega a pipoca e vamos lá, né? Ah, vamos! Bom, galera, começamos aqui, estamos na escola. E Spockinho, o que será que vai acontecer hoje aqui de Desastre, hein? Não sei, eu espero que seja Tsunami. Na verdade, eu espero que seja nada, né? Então, eu também não espero nada, mas se é para... Deixa eu ver, Tsunami é bom que a gente está aqui em cima e é mais difícil a gente perder, mas vamos ver. O que vai acontecer? Pode ser vulcão. É, mas até agora não está chorando aqui não, pode ser. Eu acho que vai ser vulcão, velho. Olha, caraca, tem um maninho igual eu. O Spockinho, tem um gêmeo meu aqui. Caraca, que da hora. Chama Mike. Oi, Mike. Na verdade, é Mike... Mike Kazaski. Mike Kazaski. É o Mike Kazaski. Ai, caraca, caiu. Olha só. Ai, é vulcão. Galera, corre porque é vulcão e a gente tem que fugir. Sabe para onde eu vou? Para onde? Para esse lado aqui. Para o vulcão. O quê? Como assim, Spock? Estou no vulcão. Você vai no vulcão? Ai, ai, ai. Dá para ir no vulcão? Ah, não. Ai, ai. Estou aqui, ó. Eu vou em cima do vulcão com o Spock. Spock. Ai, caraca. Vamos, Spock. Estou descendo. Vai, vai. Eu estou safe. Ai, beleza. Estou indo aí. Estou subindo. Estou subindo, Spockinho. Está de ouro. Ai, estou quase. Estou aqui contigo. Galera, estamos em cima. Todo mundo vem para o vulcão. Nossa, está caindo em cima. Eita, um já foi ali, ó. Eita, um já foi aqui. Tem que tomar cuidado com o vulcão. Eu vou virar. Eu vou ficar desse lado do vulcão. Porque eu acho que aqui não vai dar nada. Vocês vão ver. Ó. Olha, Spockinho. Onde você foi? Eu estou do lado do vulcão aqui. Ninguém está me vendo. Aqui, pronto. Eu vou tentar eu descalentar. Ai, caraca. Eita, que susto. Eu achei que ia pegar em mim. Nossa. Cadê, 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 cadê? Cadê eu estou? Eu estou dando a volta no vulcão. Olha eu aqui, olha eu aqui. Olha Spockinho. Vem. Caraca, galera. A gente está em cima do vulcão. Tá, Spockinho. Eu estou aqui. Ai, caraca. Dei a volta. Dei a volta olímpica. Eu vou dar duas voltas. Você vai ver. Já dei uma. Agora eu vou dar... Nossa, tomara que... É perigoso, hein? É perigosaço. Nossa. Eu queria usar o balão que é lá dentro do vulcão. Ah, não, mano. Não. Quase que eu morri. Eu vou cair em cima do vulcão. Agora é com você. Eu vou cair em cima do vulcão. Eu vou cair em cima do vulcão, Spock. Pode? Pode? Vai, vamos lá, galera. Quem acha que eu vou sobreviver? Nossa. Eu sobrevivei enquanto eu caí. Não acredito, velho. Ah, Spock. O caô é bala. O caô é bala. Eu falei que ia sobreviver. Eu falei. Ah, não. Não, não, Spock. Não faça isso. Não. Não, Spock. Não. Não, Spock. Não, Spock. Não. Ah, não. Galera, o Spock ligou. Ah, não. Liguei. Ah, galera. Pra quem sabe o que ele fez foi o seguinte. O próximo mapa, eu acho que não é esse. O próximo. A gente vai ter dois desastres naturais. Ah, Spock. Dois. Caraca, Spock. Dois. Meu Deus do céu. Que exata do mal. Tá bom. Beleza. Eu vou ficar aqui em cima. Porque é o lugar mais alto. E vou ficar com a galera aqui. Lembrando que quem está jogando com a gente é o Pizza. Acho que eu vou fazer um piquenique. Vai fazer um piquenique? Vai lá. Ó, tá jogando pizza. Tá jogando pizza. Ah, tempestade de areia. Ferrou. Tempestade de areia? Ai, vamos descer. Vem, Miguel. Vem, pizza. Vem. Cadê? Tinha mais uma mania com a gente lá. Eita. Ai, tá bom. Entra aqui. Entra aqui, galera. Não. Entrei. Mano, não cabe mais ninguém aqui. Eita. Eu não consegui entrar. Olha eu aqui. Não. O que que é? Tá todo mundo dentro da... Ai, meu Deus. Tá, o que que vai ser? Vai o desastre. Eita. Quebraram a porta aqui. Spock. Sunstorm. O que que é Sunstorm? Eu tô... É Sunstorm, tempestade de areia. Ai, tá. E como é que a gente sai da tempestade de areia? Tem que se esconder em algum lugar coberto. Nossa. Tá, eu acho que aqui é o único lugar, né? Não. Ai, caraca. Eu caí, Spock. Eu tô aqui, avó. Ai, ai, Spock. Eu tô tentando pular. Não tem mais lugar pra me esconder. Galera. Tá todo mundo em cima de mim, mas ok, né? Beleza. Vou aceitar. Tá, beleza. Eu vou ficar bem escondido aqui. Ai, caraca. Tá difícil. Tá, tô bem escondidinho aqui. Beleza. Vamos lá, família. Estamos aqui esperando essa chuva acabar. Muito obrigado à família que está aqui com a gente. Deixa eu falar da galerinha que está participando do vídeo. Tem a Maribela. Tem a Bralex. Tem o senhor a Eloisa também. A maninha, a Eloisa. Muito obrigado. Tem também o senhor... Espera aí. Square Girl. Olha, Square Girl. Que bonito. Tem o Sou Legal. Opa, e aí, Sou Legal. Beleza? Vamos ver quem que está mais aqui. Ele é legal. Ó, tem a Tabira Daniel que está participando. Tem o Victor. Tem o Andrezinho. Tem o Mike. Mike Azazowski. Ai, cara. Tem muita gente. Tem a Jamile. Tem muita gente que participa dos vídeos. Luiz. A Eloisa. Mano, galera. Muito obrigado por vocês participarem. Heitor. Aê! De coração, galera. Muito obrigado. Vocês sabem que vocês que fazem a diferença aqui no canal. Então, muito obrigado por vocês jogarem. E caso você queira jogar também comigo, é só você se inscrever no canal, maninho. Você tem que ser inscrito no canal e me seguir no Mano Roblox aqui. Lembrando que a galera que deixa o gostei tem mais chance, né? Então, deixa o tapão no gostei e se inscreva no canal que agora é aquele momento. Spock, eu acho que é agora. Está ligado aqui? Vocês estão vendo? Ai, ai, ai. Tem um aqui, né? Será? O Spock já deixou um. Será que vai ser agora que vai ser duas? Dois desastres naturais? Ai. Não sei. Caraca, eu vou subir aqui. Spock, eu vou subir lá em cima. Vai, vai. Vamos, Cauê. Opa, subir. Spock, eu vou subir até lá em cima no nosso farol. Tá, vamos subir até o último. Deixa eu subir correndo. É, cara, eu acho que não é agora não, hein? Será que é agora? Tomar que não seja agora, né? Tomara. Ai, caraca. E, pessoal, lembrando, o canal tem um bonequinho que você pode ter em casa, família. Você que gosta do Baixa Memória, você que gosta do boneco do Baixa Memória, você pode ter ele em casa, mano. Imagina que a gente vai poder se divertir bastante, eu e você, na sua casa. Imagina. Então, pra você ter um bonequinho, é só clicar no primeiro link na descrição que você vai conseguir ver o boneco, beleza? Então, clica aí. Quero ver toda a família Craft mandando foto com o boneco, que é muito bacana. Tem vários maninhos que mandam foto lá no Twitter e eu dou RT, converso com eles. Então, pega o boneco que vai ser muito divertido. Vai lá e tenha o Baixa Memória na sua casa. Tá. Seguinte, Spockinho. Agora. Oi. Não sabemos o que vai ser, né? Ainda. Ou já sabemos. Não, ainda não. Então, eu vou ficar no lugar mais alto que eu puder aqui, Spock. Ai, o que é aquilo? Eu tô aqui a volta. Ai, Spock, já começou. O que é aquilo? Nossa, tá queimando tudo. O que é aquilo onde? Tá queimando tudo. Ah, é fogo. Ai, tá. Fire. Tá, a gente tem que ficar em um lugar alto, né? Pelo que eu sei. Ficar aqui em cima é ruim. Se pegar fogo nesse telhado aqui, ferrou. É, a gente vai voar, mas é o único lugar que a gente tá seguro, assim, vamos dizer. Ai, ai, ai. Olha a minha cara pra você, ó. Deixa eu ver. Curti sua cara nova, ficou bonita. Tá, agora tá pegando fogo e pode ser que daqui a pouco comece a pegar fogo aqui no nosso... Ah, já tá começando a pegar fogo, Spock. Já tá começando a pegar fogo, Spock. A gente vai cair. Spock, a gente vai cair. Não, não. Não, não, pera, 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 pera. Não, 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 não. Vamos pra cá. Pura contra. Pera, pera, pera. Calma. Vamos. Não, galera, cai. Não! Ai, boa. Boa. O Spock sobreviveu. Tô vivo, tô vivo. O Spock sobreviveu, família. Ah, não acredita que o Spock sobreviveu. E eu acho que é agora, hein, Spockinho, que vai ser as duas... Os dois desastres naturais, né? Ai, meu Deus do céu. É agora. Eu tô sentindo que agora a gente tem que sobreviver até o final. Vamos conseguir, eu tô confiando. Olha a galerinha vindo aqui. Oi, galera. O Maninho tá igual a mim ali, né? O super-herói. O super-herói. Deixa eu ver o Maninho aqui, ó. Tá. Deixa eu ver. O que que a galera tá falando? Quas tal Quickstop. Manda salve. Manda um salve, galera. Vai acabar com tudo. Galera, é agora que vai ter dois desastres naturais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou subir lá de novo. Ó, um deles vai vir do céu. A nuvem. Ah, não. Meu Deus do céu. Aí a galera botou nos comentários. Não! O Andrezinho mandou assim. Se for chuva, chuva ácida e terremoto, acabou, velho. Ih, já era. Acabou. Ó, o Spockinho, o Maninho mandou assim. O Andrezinho mandou. Não, Spock. Por quê? Tá, vamos lá. É, galera. Ah, não. Eu tô caindo. Ai, papai. Ai, eu caí de novo. Caraca, tá difícil que eu ia subir aqui. Beleza. Não, cara. Meu Deus, tá muito impossível. Ó, o primeiro desastre é o quê? Ai, ai, ai. Ai, terremoto. Terremoto. Não, furacão. Tornado e terremoto. Furacão e tornado. E terremoto. Eu perdi meu cabelo. Ah, não. Não, eu caí. Não, Spock. Eu caí. Não. Morreu? Eu morri. Eu caí sem ver. Deixa eu ver a galera ali. Ah, não. Enchete. Nossa, foi enchente e tornado. Cara, é impossível sobreviver. Olha o Spock ali, ó. Vamos torcer pro Spock, galera. Ah, é. Vai, galera. Torcem todo mundo pro Spock. Olha que legal a skin do maninho. Oi, tudo bem, Caio? Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Vamos lá. Vamos lá, galera. Caio, torce pro Spock ganhar, hein. Torce, torce. Vamos torcer, galera. Ah, não. Ah, não. Impossível. Não deu. Não deu ali. Não, tá caindo. Spock, não. Eu falei que não ia dar. É muito difícil sobreviver. É muito difícil, galera. Mas, bom, espero que vocês tenham curtido mais um Desastre Natural. Se você curtiu, vamos tentar chegar a 7 mil gostei nesse vídeo. Então, metade um gostei aí embaixo que vai ser muito bacana, pessoal. Muito obrigado pelo apoio, família. Tamo junto. Até amanhã. E falou. Tchau, galera. Falou. Tchau, galera.